Eu acredito no futuro, eu tenho que dar esperança Também sei que eu tenho um rumo que chegar Eu vejo o céu na terra, eu mereço pela terra Me voa me, morro, eu ganho langues Ba-la-la-la, na-la-la, na-la-na-la-la, na-la-la Na-la-la-la, na-la-la-la, na-la-la-la Bez Israel is home A porta te abri, é desco de garça, é des anos novo, a porta te abri. É desco de garça, é desco de garça, é desco de garça, é desco de garça, é desco de garça. Eu agradeço o meu irmão Eu tenho que ir para se dançar Não vai ser o meu bem O fogo chegará Eu deixo o céu aqui na terra Eu vou morrer o céu aqui na terra Eu agradeço o meu amor E o que eu quero Feliz Ano Novo Com Deus o Ano Novo As portas se abrem É digno de graça Feliz Ano Novo Com Deus o Ano Novo As portas se abrem É digno de graça Feliz Ano Novo Com Deus o Ano Novo As portas se abrem É digno de graça Feliz ano novo, o céu do ano novo, a ponta de amém, é tempo de gastar. Feliz ano novo. Feliz ano novo.